O nosso Deus é um Deus de progresso. Deus não criou o homem para que ele fosse apenas uma máquina. O nosso Deus não criou o homem para que ele fosse apenas uma máquina. O progresso do homem seria indefinido. O progresso do homem este nem margine. Nunca teria fim. E nunca nunca nos vai se esparcir. Lamentavelmente, com a entrada do pecado, houve um retrocesso. De um pacate, cu a entrada do pecado em lume, houve logo a entoarcer em apoio. Mas no mesmo dia que o homem pecou, Cristo já se colocou como seu Salvador. Mas no dia em que o homem foi pecado, Cristo já se colocou como seu Mântutor. Parece que o plano de Deus fosse cumprido em ele. Ele não pode ser pecado. Porque o plano de Deus pode ser ampliado em ele, Chiar e após pâncer. Em Oséias, capítulo 6, versículo 3, ou seja, capítulo 6, versículo 3. Dizem que nós precisamos conhecer o Senhor de forma progressiva. Dizem que nós precisamos conhecer o Senhor, esforçamos o Senhor, esforçamos por conhecê-lo. Să cunoastem, să procuramos conhecer o Senhor. E em São João, capítulo 17, versículo 3. Jesus, em sua oração sacerdotal, afirmou que vida eterna é conhecer a Cristo. Então, quanto mais conhecemos a Cristo, mais progredimos intelectual e espiritualmente. Cu cât mai mult cunoastem pe Dumnezeu, cu atât mai mult înaintem, atât mental, intelectual, cât și spiritual. Quando Deus nos incontra no pecado, nós estamos realmente mortos. Când Dumnezeu ne întâlnește pe noi, în păcat, în realitate, suntem morti. Eu convido os irmãos para abrir suas Biblias em Efesios 2. Rogam pe frate, să ne deschidem Bibliile, să citim Efesen, capitolul 2. O Apostolul Paul îl usa a expressão, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Zice Apostolul Pavel, Căci voi erați morti în greșelile și în păcatele voastre. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o Principe do Poder doar, o Espíritu que agora está atuando-nos filii da desobediência. Em que trăiați-o dinioara, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum, un filii neas frutăi. Então, queridos irmãos, qual é realmente a condição do homem separado de Cristo? Despreve-se mai frate. Care este conditia în care se găsește omul despății de Dumnezeu? Aqui a Bíblia menciona vários aspectos. A gente a Bíblia responde diferite aspecte. Fala mortos em transgressões e pecados, mortos em greșeli și păcate, seguindo o princípio deste mundo, urmând, sau mergând după, Principele, sau Domnul Puterii Întunericului. Eram controlados pelo Espíritu que dominou o Espíritu da desobediência. Eram conduși de către Duhul care domnește în fiii neascutării. E o versul 3 diz que nós vivimos dessa maneira, satisfazendo os desejos da carne. Zice, nós todos eramos entre eles o adenioar când tráiam după poftene filii noastre pământești. E aqui diz que como resultado éramos, por natureza, filhos da ira. E astea, prin natura noastra, eram, zice, din fire, que copii ai mânii, condenados a destruição eterna, condenados la moarte veche. Então, irmãos, esta era condição do homem separado de Deus. Deci, fratelor, aceasta este condiția omului despărțit de Dumnezeu. Noi versículo 4, agora o apostolo apresenta un contrast. Na pílpica versetul 4, apostolo apresenta un contrast. Diz assim, Todavia Deus, que é rico em misericórdia, este dar Domnezeu, care este bogată nandurare, pelo grande amor do que nos amou. Pentru dragoste a te amare, cu care ne ai iubi. Deu-nos vida quando ainda estávamos mortos em ofensão e transgressão. Măcar que eram mortos em grecheia noastra, ne-a dus na viața împreunar cu Cristos. E agora ele diz, Pela graça qual é a diferença entre misericórdia e grasa? Misericórdia e grasa? Mila. Care é a diferença entre milă și har? Quando nós vamos a Romanos capítulo 6, când mergem noi în capitolul 6 din Romani, versul 23, la capitolul 23, diz que eu salariu do pecado e a morcii. Zice că plata păcatului este moartea. Mas precisamos de entender que a morcii, a que a Biblii se refere, e a morcii eternas. Dar trebuie noi să înțelegem că a morcii la care se refere aici cuvântul lui Dumnezeu este moartea veșnică. E no capitolul 3, 23, 3 cu 23, tot Romani, diz que todos pecaram. Dizia că toți au păcatuí. Então, queridos irmãos, de acordo com a nossa condițion desfraților, după condiția în care negățim, condițion pecaminosa, păcătoasă, qual é o que merecemos, ce merităm. Morte eterna, mortea veșnică. Bem, mas, aqui diz que Deus, por Sua misericórdia, dăția, Dumnezeu spune că primi-la să, Ele nos ressuscitou com Cristo. Ne-a înviat împreună cu Christos. Então, a misericórdia e não dar ao homem o que ele merece. Dăția, mila este să nu-i dai omului ceea ce merită, de fapt. Grasă e dar o que ele nu merece. Iar harul este să-i dai ce nu merită. Perseveră diferența? Faceți diferența. Misericórdia, misericórdia, mila, aquilo que nós merecemos não recebemos. Ieste ca ce meritam nu nedă. Graça, harul, é receber o que não merecemos. Ieste ce ne-dea, ce ce nu merită. Então, Deus não nos dá o que merecemos. Dele morte. Nu nedă ce ce merită, adică nu nedă moartea. E Ele dá o que nós não merecemos que é vida eterna. Ieste ce ne-dea, ce ce ne-dea, ce ce ne-dea, ce ne-dea, ce ne-dea, ce ne-dea, ce ne-dea, no versículo, mesmo versículo 23 de Românus 6, a última parte, então, ce ne-dea, a última parte, ce ce ne-dea, ce ne-dea, ce ne-dea, ce ne-dea, ce ne-dea, darul fără a plată a Lui Dumnezeu, este viața veșnică în Hristos Isus. Então, queridos irmãos, como nós podemos receber vida eterna? Desfrațimei, cum putem primir viața veșnică? Pela graça, prin raio. A Biblia usa a expressão Dom de Deus, zice cuvântul darul Lui Dumnezeu. é algo que nós não podemos pagar. Voltando a Efésios capítulo 2, na parte de Efésios 2, o apóstolo continua dizendo, continua o apóstolo respondendo, no verso 5, deu-nos vida com Cristo, quando estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Versículo 5. 2,5 ne-a dat sau ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sânteți mântuiți. Ele continua explicando que Deus nos resuscitou com Cristo. El continua să ne explica que Dumnezeu ne-a enviat împreună cu Hristos. când Deus criou Adão, când agrega Dumnezeu pe Adão, Ele lhe deu domínio deste planeta i-a dat stăpânirea aceste planeta. O Espírito profecia diz que Adão foi coroado rei da terra, zice o Espírito profeta, cadava vostă un coronar rege al pamântului. Ele tornou-se o representante do homem, e ele era representante do Amelilor. Irmãos, vamos fazer uma comparação. Se há uma guerra entre dois reinos, vamos trazer aqui uma ilustração prática. O reino da România com o reino da Ungria. Quando há uma batalha e um exército derrotado, quando há uma batalha e uma dintre cidadão armada este vins a uma rendição. Exista o aplicar, o supunere, não? Por exemplo, se a România venceu a Ungria, se zicem que România ar vinge în această batalha Ungaria, o rei da Ungria se rende a România. Atunci Ungaria trebuie să se supună România. Mas como ele é representante do povul. Acum, dacă un anume este reprezentantul poporului, toda Ungria fica sob control România. Toată Ungaria rămâne sob control România. Să înțelege ideea asta? Bem, quando Adam se entregou a Satanas, deci, când Adam s-a predat, s-a supus lui Satan, quando ele creu în Satanas e desobedeceu a Deus, când Adam l-a crezut pe Satan și a devenit mea desfrutător de Hristos, de Dumnezeu, nu apena Adam, mas tot o planetă ficou sob control de Satanas. Nu doar Adam, ci întreaga planetă a ajuns sub stăpânirea lui Satan. Graças a Deus, în mesmo dia que o om pecou, Jesus se colocou como substitut do om. Mulțumim-me, Dumnezeu, că na acea zi în care Adam a păcătuit, Domnul Hristos s-a așezat ca înlocuitor al omului. E a Biblia chama Jesus de Segundo Adam. Biblia numește pe Domnul Hristos ca vinde al doile Adam. Agora quando Jesus veio a esta terra como nosso Salvador, Domnul Isus Sabe-lipa mântuitor al nostru. Ele se tornou o nostru representante. E a facut representante o nostru. Então a vida de Cristo passou a representar a vida do homem. Deci Viața Domnul Hristos acum representa Viața ao homem. Vamos encontrar isto em Segundo aos Coríntios capítulo 5 do Coríntese. Capítulo 20 Versículo 14 faz para você pois o amor de Cristo nos constrange pentru que drava sale Christos ne constrange porque estamos convencidos de que se um morreu por todos logo todos morreram. Ficamos convint que um sing amor pentru todos todos desde ao morrer. Quando Adão se tornou pecador candadá a pacatuita deve pacatós todos os seus descendentes nasceram com inclinação ao pecado. Todos descendentes e saem saem nascor inclinados a catre pacato. Salmo 51 5 diz que eu fui concebido em iniquidade psalmul 51 5 zice ca ci păcat m-a zamislit mama mea. Eu n-as sim de pecat de cum am născut în păcat. Am fost conceput în păcat în starea aceasta. E bun să perseveram cando uma crianta pequena gania algum prezent. Ați observat dumneavoastră frații mei când un copilaj primește un cadou. E natural prea criant să dar aquele prezent progenie. E natural acum pentru acel copilaj să dea acel dar cuiva după ce l-a primit? Ce face cu el? El a dat fasume prezent progenie? Să trece să îl împartă sau să îl dea cuiva așa face? Nu. De ce nu face? El a criant să já nasce egoísta. Confio să nasce egoísta. Nós somos egoístos por natureza. Noi suntem egoístos pri fire. E como podemos ser transformados? De egoístas em altruístas. Única maneira é conhecendo a Jesus. Sem conoscându em pé cristos. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3 capítulo 3 verso 18 18 dizem todos nós que contemplamos gloria do Senhor cân nós todos cu faça descoperită primim slava Domnului. Segundo a sua imagem estamos sendo transformados de gloria em gloria e suntem schimbați din același chip cu a Său trascun din slavă în slavă. Então, a unica maneira que podemos ser transformados de egoístas em altruístas é olhando Jesus. Pren Duhul Domnului. Deci, singura posibilitate de a fi transformados din egoíst em altruíst este privind la Hristos. Nós podemos fazer cursul de relações humanas. Podemos ser graduados na universidade. Podemos terminando facultades. Podemos fazer todos os cursos necessários. Podemos melhorar aparência. Podemos aprender regras de ética e etiqueta. Podemos amb regras de ética mais o nosso coração a nossa mente não é transformada. Essa transformação só é possível quando olhamos a Jesus. A transformar é doar e este possível que previne la Hristos. Gostaria de voltar um pouquinho a 2 Coríntios 5. A 2 Coríntios 5. versículo 14 diz que 1 morreu logo todos morreram. Zice versículo 14 que dacă 1 a morit socotiu que todos au morit. Então quando Hristos nos representanți então a sua vida passou a representar a nossa vida. Viața sa a trecut em drept a reprezentar a tutelor o sua morte foi aceita por Deus como a mort todos. A fost acceptada de Dumnezeu ca moarte a tutelor o o o o o a sua resurreição como a nossa resurreição e quando Ele foi ao céu para o santuário nos interceder por nós Ele é nosso representante e Ele este representante o nosso a tutelor Voltemos a Efésios 2 em apoio a Efésios capítulo 2 Verso 6 diz Deus nos ressuscitou com Hristos 2 10 6 El ne-a enviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus Deci împreună cu El în locurile cerești în Hristos Iisus Observați a expresia subliniera ne-a dat viață cu Hristos nos ressuscitou com Hristos în Hristos de un advocat O advocat vai representá-lo perante o juiz și advocat îl reprezintă în fața un judecător Eu me lembro că eu entrei în un scritor de advocat mi-am aminte aminte amint în birou unui advocat și scria pe un tablou acolo pe un plac Al advogat e ao sacerdote conta toda a verdade zice advocatului și preotului spunei tot adevăru por que o advogado necessita que nós lhe contem tudo ele é o representante e este representat o nostru se nós ocultamos alguma coisa do advogado dacă noi ascundem anumite lucruri și nu le spunem avocatului el poate pierde a noastră defeză el poate să piardă procesul care face a favorit asta e clar că toda comparação terrestre cu Reino Celestial e imperfecta clar că orice comparație între împărăția cerească și lucrurile pământești e imperfectă mas necesitamos contar tudo a Jesus daria limpa de că trebu e se spunem se marturicim totul lui Christos por duas razões dindou pritie por que necessitamos confessar a Jesus a confissão é um reconhecimento dos meus pecados Mărturisirea este o recunoaștere a faptului că chiar așa am făcut deci acredităm recunoaștere și am zis algo ainda mai important dar încă ceva și mai important când noi confesăm totuși nostru pecatul a Christus când ne mărturisim toate păcatele lui Christos totuși nostru pecatul sunt transferit spre el păcatele noastre sunt transferate la el asupra lui e ele intercede por nós como nosso representante e ele intercede pentru noi care representant al nostru vamos continuar no versículo 8 de Efesios 2 se continuare com 8 de Efesios 2 pois pela graça sois salvos cate preenhar as for mantuite e isto por meio da fé chate chate hasta prim mislutira credințe sau prim credințe mais co isto não vem de vós chate hasta nu vine de la voi é dom de 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 vós tis de deus ti estedal loidum nezeu verso 9 diz não por obras noa nuprim faptem para que ninguém se glorie carnemen sanus se laude porque somos criados criação de deus realizada em cristo jesus para fazermos boas obras porque estamos trabalhando a Lui Dumnezeu, exibido em Hristos, para fazer coisas boas, as quais Deus preparou antes para que nós praticássemos, para que Ele a pregatido a Lui Dumnezeu mais de antes, para que se abriu em Ele. Então, o homem não é salvo pelo que ele faz. O homem não é mantido por isso que faz ele. Ele é salvo pelo que Cristo fez. Ele é mantido por isso que já fez Cristo. Mas quando Ele se entrega a Jesus, mas quando Ele se supone Lui Hristos, Deus o capacita a obediência e as boas obras. Dumnezeu o faz em estar para as coisas boas e para a escuta. Então, as boas obras não é salvo ninguém. Deci, as coisas boas não é mantido por ninguém. Mas a pessoa que é salvo por Cristo, ela tem condições de fazer duas obras. Mas o homem não é mantido por Cristo, está em situação de fazer o fato de bom. A palavra grasa tem dois significados. Harul tem dois significados. Significa favor imerecibido. Significa favor imerecibido. Significa favor imercibido. Significa favor imercibido. Significa poder. Então, quando o pecador vai a Cristo, desde que o pecador vai a Cristo, ele recebe basicamente dois atributos. Ele primece dois atributos. Ele recebe perdão dos pecados, iertare a păcatelor Lui, e poder para uma nova vida e poder para a vida nova. Jesus disse aquela mulher pecadora, dizia que o Hristos păcatoas, femeia păcatoas, nem eu te condeno, nici eu não te osevesc. Isto é perdão. Asta é iertare. Isto é justificação. Asta é entretățirea. Mas Jesus disse algo mais. Asta é iertare a păcatoas. Vai e não peques mais. Dote, și nu mai păcateu. Isto também é graça. Asta é tot rar. Nós lemos a princípio, em Efésios 2, verso 1, que o homem separado de Deus está morto em pecados. Efésios 2, 1, anțelegem că o homo separado de un meseu este morto com păcatelelui. Mas, aqui diz, pela graça e pela misericórdia de Deus, a gente a zice mais o primilă anță de princípio de un meseu. Em Cristo, o homem que estava morto foi ressuscitado. An Christos o nu a sta mort i a sta cum anviat. O apóstolo Paulo usa a mesma expressão em Romanos, capítulo 6. A gente expressa o Romanos, capítulo 6. Versículo 1 diz, que diremos, então, continuaremos pecando para que a graça aumente, ce se zice andar? Să păcătuim mereu ca să se mățească raro? De maneira nenhuma. Nici de cum. Nós que morremos para o pecado, cum podemos continuar vivendo nele? Noi care am morit fața de pecado, cum se mai trăim în pecado? Então, o homem separado de Cristo estava morto para Deus e viveu para o pecado. Deci, o homem despărțit de Dumnezeu e mort față de Dumnezeu și viu pentru pecado. Mas agora ocorre uma inversão. Acum se întâmplă o schimbare, o inversare. Ao ligar-se a Cristo pela fé, legându-se de Cristo încredință. Ele morre para o pecado e morre față de pecado e vive para Deus. Și înviază sau treiește pentru Dumnezeu. Então, o apóstolo faz uma pergunta, como é que, como nós vamos continuar no pecado se já morremos para o pecado? É como a întreba apóstolo față de pecado. Como a se mai trăim față de pecado, sau cu pecado? Verso 3 diz, se vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em Sua morte? 3. Nu știți că toți que am fost batizados în Iisus Christos am fost batizados în morte a Lui? Verso 5. 5. Portanto, verso 4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Noi, deci, prin botezul în morte a Lui am fost îngropați împreună cu Ele. Afim de que assim como Cristo fost suscitado dos mortos mediante a gloria do Pai, pentru că după cum Hristos a înviat în morte prin slava Tatălui, também nós vivamos uma vida nova. Tot așa și noi să trăim o viață nova. Verso 5. 5. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos a semelhança da sua ressurreição.